Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar Por que tem que ser assim, bem que eu podia mudar Serrando o que se aprende eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim, viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim, bem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Não deixo que a tua sombra me assurte Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso, não Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assurte Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso Se é errando o que se aprende eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim, viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim, bem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Não deixo que a tua sombra me assurte Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assurte Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso O teu segredo roubou o meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar por você Eu tive que mudar, foi preciso Tchau.